12 de Abril, segundo dia das primeiras gradagens do ano, não sendo feita nas melhores condições, já vai havendo alguma possibilidade de não fazer grandes calcamentos e, portanto, ter que arrejar um bocado a terra, a temperatura vai aquecer, em princípio, vamos arrancar. A terra tem que se soltar dos discos, não fazer leivas é o ideal. Tentar dar o menos voltas possíveis nas cabeceiras, neste caso optámos por utilizar o GPS para marcar paralelas ao alinhamento da gradagem, também com velgas certas, para tentar não haver duplicações de passagens, etc. Portanto, foi marcado estas linhas retas que vão definir o alinhamento das gradagens. E quanto menos voltas se der, melhor para não haver calcamento. Cada passagem a mais aqui são marcas que vão ficar para a produção. Este rolo tenta desfazer algumas leivas, para tentar agora com o sol secar o melhor possível. Vemos aqui a erva que foi destruída em Fevereiro, está completamente seca e, portanto, agora é incorporada com facilidade, não havendo depois problemas para o semeador.